Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza, colaborador do site do Sérgio Freitas. Estou trazendo uma série bem legal aqui para o canal do YouTube sobre o mercado de handicap asiático. Hoje a gente vai abordar a linha de menos 2 e a linha de mais 2. Como eu já falei no vídeo anterior, onde eu abordei a linha de menos 1.75 barra mais 1.75, essas linhas já são linhas mais agressivas, não são linhas tão comuns aqui no futebol brasileiro, onde o futebol é um pouco mais equilibrado, mas é bem comum no futebol europeu. Então por isso que a gente vai abordar, e como eu falei também, a gente vai abordar a linha de menos 2, ainda falta a linha de menos 2, menos 2.25 e menos 2.5. Então hoje a gente vai abordar a linha de menos 2, mais 2, vou passar aqui bem direitinho, quando você ganha, quando você perde, quando a aposta é devolvida. Só que antes de eu começar o vídeo, antes de começar a explicação, eu vou pedir para você deixar o seu gostei aí no vídeo, deixa o seu like, vamos ver se a gente consegue chegar a pelo menos 50 likes nesse vídeo, e também deixar a sua opinião, pois a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. Então deixa seu comentário aí no vídeo, para a gente cada vez mais ir evoluir e trazer cada vez mais conteúdo melhor para vocês, beleza? Então vamos lá pessoal, o menos 2 e o mais 2. Em algumas books, principalmente aí nas books que trabalham mais focada com o mercado europeu, essa linha vai estar assim, menos 2.0. Então esse é o menos 2 nas books asiáticas, nas books europeias, perdão. E o mais 2, é só você inverter o menos pelo mais, que vai estar lá, mais 2.0. Então normalmente aí na mais famosa, que é a B365, vai estar menos 2.0, mais 2.0. Então esse é o handicap menos 2 na 1.88bet, que é a parceira aqui do canal, inclusive se você ainda não tem conta na 1.88bet, aqui embaixo na descrição vai ter o link de cadastro. Então se você ainda não tem conta na 1.88bet, faz o seu cadastro, você vai ganhar um bônus aí de 100% no primeiro depósito, com um valor máximo até de 200 reais, beleza? Então na 1.88bet vai estar mais simples ainda, vai estar menos 2 para o handicap negativo, e mais 2 para o handicap positivo, muito simples, como sempre é uma 1.88bet facilitando para os usuários. Então vamos lá pessoal, quando você ganha, quando você perde, quando sua aposta é devolvida. Digamos aqui que vai jogar Flamengo, ali pelo campeonato carioca, um jogo hipotético, vai jogar Flamengo e Bangu, e a linha está lá, menos 2 para o Flamengo e mais 2 para o Bangu. Digamos que você faz uma aposta ali no menos 2 a favor do Mengão. Então se você fez uma aposta, você entrou no menos 2 a favor do Flamengo, se o Flamengo vencer esse jogo por 2 gols de diferença, a sua aposta é devolvida, né? Você tem um void, sua aposta é devolvida, em caso de vitória do Flamengo aí por 2 gols de diferença. Em caso de vitória do Flamengo por 3 gols ou mais de diferença, a sua aposta é ganha, né? Então você tem um win, se o Flamengo vencer aí por 3 gols ou mais de diferença. Em caso de vitória do Flamengo com 1 gol de diferença, ou em caso de empate e derrota do Flamengo, a sua aposta é perdida, você tem um loss. Então esse é o handicap negativo, o menos 2. O mais 2, digamos aí, projetando esse mesmo jogo aqui entre Flamengo e Bangu, você entrou no mais 2 a favor do Bangu. Então se o Bangu perdeu por 2 gols de diferença, você tem a sua aposta devolvida, você tem o VOD. Se o Bangu perdeu esse jogo por 3 gols ou mais de diferença, a sua aposta é perdida. E se o Bangu perdeu por 1 gol, a sua aposta é ganha. Se o Bangu empatou, a sua aposta é ganha. E se o Bangu venceu, a sua aposta também é ganha. Então esse é o handicap, a linha positivo, o mais 2. Recapitulando aqui para ficar melhor para vocês. Quando vocês entram no handicap negativo, no menos 2, se a equipe que você entrou vencer por 2 gols de diferença, a sua aposta é devolvida. Se a equipe vencer por 3 gols ou mais de diferença, a sua aposta é ganha. E se a equipe que você entrou vencer por 1 gol de diferença, a sua aposta é perdida. Se a equipe empatar, a sua aposta é perdida. E se a equipe perder, consequentemente, a sua aposta também é perdida. Quando você entra no mais 2, no handicap positivo, no mais 2, a equipe perdeu por 2 gols de diferença, você tem o VOD, a sua aposta é devolvida. Se a equipe perder por 3 gols ou mais de diferença, a sua aposta é perdida. Se a equipe perder por 1 gol de diferença, a sua aposta é ganha. Se a equipe empatar, a sua aposta é ganha. E se a equipe vencer, consequentemente, a sua aposta é ganha. Então esse é o menos 2 e o mais 2. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês. Espero também que o exemplo tenha ficado bom, que é para vocês conseguirem fixar isso mais rápido ainda na cabeça de vocês. Então muito obrigado por acompanhar até aqui. Vai vir mais dois vídeos sobre as linhas de handicap asiático, como eu falei, que vai ser o menos 2.25 e o menos 2.5. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. É bem rapidinho, você não vai perder nada. Deixa o seu gostei e vamos ver se a gente bate a nossa meta de 50 likes. E também deixa a sua opinião aí nos comentários, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Fiquem com Deus e até a próxima.